O papai disse que eu tinha uma opção. Que poderia me casar com outro homem se quisesse. Mas não passou de mais uma tortura grotesca bem típica do papai. E quem ele te ofereceu como alternativa ao general? Kruga, o carcereiro. Que tipo de pai faria isso com a própria filha? Um pai da nossa família, minha querida. Isso já está se tornando uma tradição familiar. Como assim? Meu pai me obrigou a casar com Camille. Assim como você, eu resisti. Sonhava em me casar com o meu verdadeiro amor. Então seu avô também me deu a alternativa de casar com outro. Justamente o carcereiro. Groto era o nome dele. E pra você ter uma ideia, filha, Kruga tem lá seus encantos se comparado a Groto. Isso não tem a menor graça, mãe. Que mundo é esse que nós mulheres somos usadas sem dó Por homens que deveriam nos proteger. Buscar o nosso bem. Isso é muito triste. Tem razão, minha filha. Mas sempre lembre que você poderia estar do outro lado. Ao lado de Kruga e suas masmorras imundas. As grades que nos prendem ao menos são douradas. Não se preocupe. Eu já aceitei meu futuro. Vou fazer a vontade do grande Camille. Mas você se entendeu com seu pai? Já deixou isso claro pra ele? Você conhece seu pai, Melina. Ele é rancoroso, imprevisível. Melhor não brincar com ele. Não tinha pensado nisso. Preciso armar um jeito de agradar o papai. Fazer ele achar que me tem nas mãos. Por que não procurei o Suf? Demonstre agora o respeito que lhe negou durante o jantar do pedido de casamento. Vou fazer isso agora mesmo. Melhor surpreender o papai antes que ele arrume um jeito horroroso de me castigar. Obrigada, mãe. Eu não sei o que eu faria sem você por perto. Então, Camille, percebe como eu estou mais forte, mais vigoroso? Mais um pouco quebraria meus ossos, Drogal. Ah, Camille, esse seu senso de humor é invencível. E essa sua cabeça, então, um universo de grandes ideias. Quando vai inventar uma outra aventura para o seu rei? Quando? Mas tem de ser ainda mais excitante do que a caçada humana, hein? Sua majestade já tem a próxima aventura definida? A guerra contra os hebreus. Disse muito bem, comandante. E graças ao meu irmão, eu estou cheio de ânimo e gosto de viver. Pronto para matar todos os hebreus, um por um. Sua majestade já pensa quando faremos alguma investida contra Josué e seu povo? Essa guerra vai ser um jogo de inteligência, meus amigos. O genial Drogal contra esse tal Josué. E eu digo o seguinte. Se os hebreus estão animados com a vitória contra Jericó, eles que venham até nós. E o Suf, Camille, cuidem para que a guarda dos portões da cidade seja reforçada. Todos os visitantes devem ser revistados. Meu irmão acha que os hebreus mandarão espiões a Ai? Acredito que sim. Para Jericó, Josué mandou espiões. É verdade. Inclusive chegaram a atacar dois nobres da nossa corte para entrar disfarçados no palácio. Devemos nos precaver para não termos o mesmo fim que Marek e Khaleesi. Parem com essa conversa deprimente sobre gente morta. Façam como eu mando e nada nos acontecerá. Certamente, majestade. Melina estará vindo fazer aqui. Espero que não tenha vindo me vergonhar mais uma vez diante do general Yusuf. Pelo contrário, meu pai. Venho apresentar as minhas mais sinceras desculpas. Não precisa se curvar, Melina. Uma moça de família tão nobre como você deve manter a cabeça erguida? Agradeço, General. Mas antes eu lhe rogo que aceite minhas desculpas. Meu comportamento foi indigno, inaceitável. Fui impetuosa e imatura. Não tive a decência de enxergar a honra que será me tornar a sua esposa. Sabe as palavras, minha filha. Fui pega de surpresa com o pedido e... Agi como uma menina mimada. Mas depois refleti como uma adulta. Como uma mulher. Que deseja amadurecer ao lado de um homem tão importante. Um general tão respeitado como o senhor. Não sabe como faz de mim um homem feliz, Melina. Muito obrigado, minha querida. Fico satisfeito de ver que tomou a decisão certa, minha filha. E o mais importante, agiu pela sua cabeça. Pensou rápido e chegou a melhor solução. Estou orgulhoso de você. Seu pai? Aceita um abraço da sua filha? Por quê? O senhor disse que se orgulha de mim. Não é todo dia que isso acontece. É verdade. Não é todo dia que minha filha aceita se casar. Está tudo bem, Camille? Ótimo. Com licença. Sua Alteza. Peço permissão para fazer um anúncio à corte. Claro, Camille. Vá em frente. Qual a novidade? Nobres de Ai. Sua Alteza. É com orgulho que anuncio o compromisso de casamento entre minha filha Melina e o grande general Yusuf. Comandante supremo do exército de Ai. Que notícia maravilhosa, meu irmão. Você só tem me alegrado ultimamente. Meu amor. Minha adorada sobrinha de felicidade. Meu tio, não chore por causa do meu casamento. É de emoção. Histórias de amor sincero sempre me comovem. E o que eu vejo entre vocês é um amor puro e verdadeiro. Aralto! Sem contar que eu simplesmente amo casamentos. Não pela cerimônia que é sempre aborrecida, mas pela festa. Não acham? Sim. Sim, meu Deus. E a sua festa vai ser soberba como seu soberano. Eu vou mandar ver de Jerusalém os melhores vinhos, os quitudes mais saborosos e as melhores meritrizes para animar os convidados. Também quero saltimbancos talentosos para distraírem toda a corte. Enfim, eu te garanto uma farra que atravessará luas e luas. E agora vamos comemorar que entrem os músicos, que entrem as dançarinas de AI e que exibam toda a sua beleza e graça. Agora, já! Aplausos 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 O homem que o Senhor matou na caçada. Como se atreve a invadir assim o meu palácio? Esse foi o jeito que eu encontrei de me aproximar de novo do Senhor. Eu vim implorar que devolva o corpo do meu marido.